Mas trata-se de facto de dar condições para que a escola possa exercer a sua função na plenitude. E é isso que está em falta. Se há dúvidas quanto a montantes, às necessidades, cabe desde logo ao município fazer esse levantamento. Se ainda não o fez, deve fazê-lo com a máxima urgência. Vir à escola, perceber quanto é que custa fazer uma renovação de piso dos caminhos desportivos, remover a cobertura de fibrocimento, fazer um auditório, mudar caixilharias. São questões que devem ser postas, necessidades objetivas, fazer um levantamento de custos. E, obviamente, não deve, nisso estamos de acordo, pensar que isto só se vai fazer com um investimento municipal. Se a administração central compartilhou intervenções recentes noutras escolas do segundo e terceiro ciclo, por que não compartilhar nestas também? É, evidentemente, uma obrigação também da administração central. Nós precisamos que, de facto, que haja um primeiro passo que seja dado. Eu não sei exatamente, porque não sou técnico a esse nível, do que é que será o primeiro passo ou o segundo, não faço ideia. Agora, o que me parece normal é que, sabendo nós quais são as dificuldades no comportamento do edifício, que se comece por orçamentar as obras para obviarmos essas situações. E, portanto, eventualmente o município que está próximo da realidade da escola e, portanto, da realidade educativa do seu concelho, eventualmente terá melhores condições para o fazer. mas, honestamente, para a escola, importante é que seja feita.